Estamos em uma das regiões mais movimentadas de São Paulo, ao lado das principais vias de acesso da cidade e coladinhos à estação de metrô Palmeiras Barra Funda. Aqui vai funcionar um novo centro clínico que alia a tecnologia ao máximo cuidado com o acolhimento que só o grupo UPV da Notre Dame Intermedica oferece. Bem-vindos ao novo centro clínico Barra Funda! São consultórios de várias especialidades, pronto atendimento e estrutura moderna para todo tipo de exame. Tudo em um só lugar, começando pelo centro clínico. O primeiro pavimento possui salas de pré-exame oftalmológicos, exames ginecológicos, além de consultórios de oftalmologia. Já aqui no segundo pavimento, são vários consultórios das mais diversas especialidades. Agora que já conhecemos o centro clínico, este prédio aqui é o UPV da Notre Labes, onde são realizados diversos exames de análises clínicas. Começando pelo alto, são dois postos de coleta no primeiro pavimento, incluindo curva glicêmica e mais 13 postos de coleta e duas salas de coleta ginecológica no térreo. Já aqui no subsolo, estão os postos de coleta adulto e pediátrico, além do local para desjejum. O UPV da Notre Labes Imagem também tem um prédio dedicado. Aqui no térreo, temos um espaço dedicado para exames de imagens, teste ergométrico e exames cardiológicos. Já o primeiro pavimento, é o da alta tecnologia, com ressonância, tomografia, ultrassom e muitos outros exames. Aqui, além da enfermagem, são quatro salas para pequenas cirurgias. E ainda tem muito mais. Com pronto atendimento adulto e infantil, aqui tem a estrutura mais completa e mais acolhedora para todo tipo de emergência. Como deu para perceber, o Centro Clínico Barra Fundo está aqui para garantir a melhor estrutura, o máximo cuidado e todo o acolhimento que você merece. Música 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 Legenda Adriana Zanotto